Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Você só precisa clicar no link na descrição Mas eu vou te deixar um aviso Em breve a página sairá do ar Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Que chegou porque a Paula abandonou a gente Porque ela tem outro trabalho, outra visão, outras coisas Que é nossa amiga, por sempre Quem apostava nesse trio? Ninguém Eu fiz teste por outra televisão antes do Masterchef Estava na fase, não estava na fase boa, estava na fase realmente ruim da minha vida Eu falei para a Rosângela, para a minha esposa Eu falei, só um programa de televisão pode salvar a minha vida Porque minha imagem hoje está péssima Arranhada Fechar um restaurante, capa da veja, o homem que deve mais de 3 milhões Ele foi muito pequeno até Então eu fiz um teste para fazer outro Estava um tipo de pesadinha para outra emissão Eu recebi o resultado Mas eu já quero ser maravilhoso Mas você não fala português O canal não quer você O pessoal não vai entender Ninguém vai entender Eu falei, não, mas eu vou fazer um curso Eu vou aprender Vou fazer a elocução Ou fala, mas a elocução Eu vou fazer a elocução Vou fazer curso Não, não, não vai funcionar Me legenda Me dá uma chance Me legenda, me dá uma chance de ser legendado Claro, claro Eu fiz tudo O cara falou, não, a emissão não quer legendar Porque o público não vai entender Ninguém é legendado aqui Nosso canal E... Nossa, eu falei Fudeu 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 Fala fudeu Como é que é fudeu? Fudeu Puta que pariu É Como é que é puta que pariu? Eu não posso falar Porque hoje, hoje não Eu vou pegar a bronca da Rosângela Porque hoje a gente tem 12 bebês E os bebês começaram a falar palavrão Depois, 3 anos 3 anos Então, se eu começar a falar palavrão em casa É que eles estão ouvindo funk Relaxa Outro dia, o moleque chegou lá e falou Puta merda 3 anos e meio Que maravilha Puta merda Puta merda Eu pego a bronca depois Tá bom, queima a mão Você fala o que? Ai, minha mãozinha Nossa, que Deus, que bom Ai, que bom Fala puta que pariu Não, você não fala puta merda Que merda Que merda Que merda Caralho também Não posso falar Tava no carro Esse domingo Falei Nossa, que idiota Porra O cara sabe que se liga com o cara Filha da puta A rodada vira Para Ela mandou porra A mulher que aprende Ela não fala palavrão Ela não fala palavrão Ela não fala porra Ela não fala Para Para, Jacã Que merda Ela não me chama de Jacã Ela não me chama de Jacã Chama o que? De Momo? Henrique Henrique Bebê 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 é melhor Bebê é bonitinho Você fala tica-ca-tica Com a esposa Assim ou não? Mochinho, eu te amo Você fala assim bonitinho com ela? Lógico Mas como é que você fala Mochinho, eu te amo A gente só fala em francesa Ai, é outro nível, irmão É bonito É outro nível, né Mas não é porque Ela não entende o meu português Entendi Mas como é que você fala Não, Mara Ela não fala desse jeito Que eu igual é um idiota Não fala idiota Alexa não fala idiota Não A gente fala não, Mara É Não fala, Mochinho Sai daqui e passa no dentista Não, eu tô falando em um momento fofo A gente fala em francês não, Mara Não, mas fofinho Com carinho Com carinho Não fala Você tá tão bonitinho hoje Não Isso aqui no início No início é foda Como eu falo Eu falo no começo Comensamente Comensamente Tudo vale Tudo é Comensamente É flor Não entendi Depois Não, eu me falo ainda Você manda flor? Mando Você manda? É um cara romântico 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 O que é isso?